Bom, pelo menos a cidade de São Caetano tem uma nova boa notícia em relação à criminalidade. Agora o município vai integrar o projeto Detecta da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Vamos conferir. Apesar dos recentes problemas de violência urbana na cidade, os moradores de São Caetano podem ficar um pouco mais aliviados. Isso porque nesta semana a Prefeitura aderiu ao programa Detecta, um projeto promovido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, que busca modernizar a segurança da cidade. São 21 novos pontos de monitoramento e 47 leitores, entre câmeras e radares, recebidos com adesão ao convênio. Agora, por exemplo, a Polícia Militar receberá informações mais rápidas e precisas de carros furtados ou roubados pelas ruas do município. O custo total da implementação foi de R$ 150 mil, sendo adquiridos, em um primeiro momento, 37 equipamentos. A expectativa é de que o número de pontos monitorados chegue a 27, com 65 itens instalados até janeiro. São Caetano é a terceira cidade da região a entrar no programa. As outras são Mauá e Santo André. Já São Bernardo, Ribeirão Pires e Diadema esperam entrar no programa nos próximos meses.